A nossa entrevista do dia de hoje é com a empresária e ativista Lucélia Florentino. Lucélia já esteve outras vezes aqui na TV e Rede Diário do Sertão falando sobre a sua luta realizada na região do Vale do Piancó, a partir da cidade de São José de Caiana, na defesa, para que um projeto de lei fosse colocado em prática no município, com reflexos diretos em toda a região, não só do Vale do Piancó, mas em outras cidades também, para impedir qualquer servidor que responda por crimes no âmbito da Lei Maria da Penha e também na Lei de Proteção à Criança e Adolescente de assumirem cargos nas prefeituras, contratados ou comissionados. A Lucélia aceitou conversar conosco aqui ao vivo no programa de hoje e nós agradecemos. Lucélia, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu gostaria já começar agradecendo pela oportunidade. Essa visibilidade, ela ajuda muito a dar maior credibilidade à causa, porque realmente eu abracei como uma causa. E quero já, desde já também, agradecer as pessoas que estão me apoiando desde o início da luta, pessoas da minha cidade, São José de Caiana e conterrâneos que moram em outras cidades que fizeram questão de estar assistindo aqui ao vivo através do link no YouTube. Lucélia, por que iniciar uma luta como essa? Primeiramente, não tem como. Quando se faz essa pergunta, não há como dizer o motivo inicial. Eu sofri violência doméstica durante 15 anos e eu sobrevivi e consegui sair do ciclo de violência doméstica muito abalada, porém, eu sobrevivi, mesmo tentando tirar minha vida por várias vezes. A princípio, era só como uma forma de agradecimento que o meu testemunho pudesse impactar outras mulheres, amigas ou pessoas da cidade onde hoje eu estou vivendo, que é São José de Caiana. Mas depois eu senti a necessidade de algo maior, que tornasse uma coisa maior, pelo menos a nível regional. Foi quando eu procurei um vereador, o vereador Lucivan, conhecido como o vereador Pavão, e idealizei um projeto que ele já existe, já é lei estadual, inclusive, para ele levar para a Câmara como no âmbito municipal. E aí ele abraçou, levou, mesmo ele tendo várias dificuldades, o desafio também ele sofreu na Câmara por outros vereadores que não queriam nem que ele apresentasse. Ele apresentou o projeto, ele pediu uma fala minha formalmente para que eu falasse a importância de ser criada essa lei na cidade e, mesmo assim, no dia da votação, já passado do tempo de votar, porque, ao invés dos vereadores terem pedido vistas se havia dúvida no projeto, eles só empurravam dizendo que era um projeto sopa, foi o que foi falado lá, é um projeto sopa, que não é para ser trabalhado na Câmara. Então, no dia, sem ter mais como passar, eles votaram e ficou no 4x4, o presidente da Câmara desempatou contra. Após isso, houve um lamento e uma comoção da população caianense e tomou conta da Paraíba. Foi assunto a ser discutido em vários sites, blogs de João Pessoa, quatro blogs falaram sobre o assunto, jornais, a própria TV também. E vocês também, do Diário do Sertão, da TV Diário do Sertão, fizeram uma matéria e, graças a Deus, hoje eu estou podendo falar aqui ao vivo para melhor esclarecer. Isso a gente está retomando o que foi já discutido. Hoje, a ideia e o motivo maior de eu estar aqui é para repassar agora os passos daqui para frente, do desejo daqui para frente, de apoios que eu tive após a rejeição desse projeto na Câmara. Então, esse projeto não foi aprovado na Câmara Municipal. Foi empatado e o voto do Minerva, que é o voto do presidente, foi contra, contrário ao projeto. Isso, foi. E foi assim que começou-se depois até... A que você atribui, a que a senhora atribui, na verdade, a reprovação desse projeto na Câmara? Se já há jurisprudência a nível estadual, por exemplo? Eu não consigo dizer exatamente essa resposta, porque seria uma opinião minha. Eu, inclusive, no mesmo dia da votação, eu fui xingada, eu fui criticada, fui convidada, não. Eu fui... pegaram na minha mão para retirar da Câmara, porque disseram que eu estava querendo tumultuar a sessão. Mas eu resisti e fiquei, porque ali é um espaço público, e não de presidente da Câmara, não é dono. E nem outro vereador. Então eu resisti e fiquei, fui xingada, dizendo que eu era uma pessoa depressiva, que não era para estar ali. Mesmo assim, eu resisti e fiquei. Por conta disso, eu... Somente por eu perguntar, já que eles votaram contra, poderia dizer, justificar a resposta, vereador? Era só essa a minha pergunta. Assim também eu perguntava a quem votou a favor. E falavam... quem votou a favor disseram o porquê, que realmente entenderam a necessidade do projeto, que seria... é um projeto totalmente constitucional, não fere a Constituição, então não fere a ninguém. E eu não sei lhe dizer essa resposta, porque eles... Na sua opinião, essa reprovação, ela confirma um machismo estrutural no âmbito do próprio legislativo? Na minha opinião, sim. Porque nós temos já essa cultura irraizada. Infelizmente. E talvez por isso, por eu tentar... Por ser uma pessoa que chegou, uma mulher inclusive, que não faço parte de nenhuma representação política, nenhum órgão, mas quem melhor sabe falar do assunto é quem viveu. Verdade. E, além de que, o desejo de que outras pessoas que eu vi, a má informação dessas mulheres, no sentido de saber onde procurar ajuda, saber seus direitos, foi tão grande, é tão grande, a ponto de passarem o que eu passei. De passar de vítima para a culpada. Então, às vezes, por elas... Naturalizar a violência. Isso, naturalizar. Então, eu parto desse princípio de machismo. Outras pessoas da cidade correm comentários de rua, mas comentários de rua é comentários de rua, que é por outros motivos. Um próprio vereador, isso eu posso falar, porque está gravado, ele mesmo se acusou, dizendo que não votaria num projeto desse, porque depois, futuramente, ele mesmo pudesse ser condenado e não poderia ser candidato. Isso está gravado, você pode precisar. Um verdadeiro absurdo, né? Então, ele mesmo se acusou, um verdadeiro absurdo, porque, ainda assim, ele, como representante do povo, mesmo que ele cometesse uma atrocidade dessa, ele tinha por obrigação de entender a necessidade e as vantagens que a cidade teria e, talvez, abrangesse até para o vale do Piancó. Que, inclusive, só pegando um gancho aqui, eu fui convidada por outras cidades para fazer uma parceria e apresentar o mesmo projeto, mas, aí, já para o próximo ano. Não precisa de mim. Eu idealizei, mas acho que tomou... Por ter tomado essa proporção de visibilidade, não precisa de mim. Qualquer Câmara, qualquer vereador, eles podem ter essa iniciativa. Porém, eu acho que eles enxergaram também em mim, então, três cidades me procuraram, cidades vizinhas. Que bom, né? Aí, já nesse caso, a gente levaria a proposta deles, é que levaria o mesmo projeto, adaptando a cada município, até porque não precisa ser total, copiar e colar. Você pode mudar algumas coisas, só não... Adequar a realidade. É, e adequar a realidade. Mas o nome levaria Lucélia Florentino, ao invés de ir lá no Cayana, porque no Cayana tinha um motivo para se chamar Rosana da Silva, que foi vítima de feminicídio, é uma cidadã caianense, e mesmo sendo idealizado por Lucélia, era mais do que merecido que esse projeto, sendo aprovado, levasse o nome de Rosana da Silva como uma homenagem à família e às filhas que ficaram tão novinhas. E não a ela. Ela pediu socorro enquanto era viva e não foi feito. Então, era só uma forma de homenageá-la. Mas nessas cidades que me procuraram, caso leve o projeto para frente e realmente faça essa parceria comigo, o projeto, aprovando-se, levará o meu nome, Lucélia Florentino. Lucélia, depois desse projeto, ele ter sido rejeitado na Câmara Municipal, você não desistiu. Pelo contrário, manteve contato com o prefeito do município, que é o Manuel Moleque, que até então já teve também experiência no legislativo, já foi vice-prefeito e ora ocupa a prefeitura, o cargo de prefeito. Como ele lhe recepcionou? Como foi que o prefeito recebeu, por exemplo, essa sua sugestão de que o município, já que a Câmara tinha rejeitado, a prefeitura poderia ter um núcleo, um setor, uma coordenadoria, um conselho para tratar justamente dessa questão? Olha, primeiramente, José, né? José. Primeiramente, José, antes de ir até o prefeito, porque, inclusive, o prefeito, ele é meu compadre. Ele é padrinho de meu filho, é casado com uma prima minha, mas, antes de fazer isso, porque já não se tratava de impessoalidade, era uma coisa de pessoa, tratava-se mais de algo profissional. Então, antes de ir até o prefeito, eu fui à cidade de João Pessoa, que foi onde eu morei 15 anos, e lá adquirei várias amizades. Através dessas amizades, mesmo eu sem estar ligado a nenhum órgão político, mas, através de amizades, eu consegui apoio de deputados, a exemplo da deputada Cida Ramos, eu já até enviei fotos para o programa, através de Priscila, Cida Ramos, consegui com conselheiras que já trabalham, conselheiras estadual e federal de políticas públicas da OAB Feminina, outras secretárias que já são exemplos, já trabalham com isso, já são exemplos de trabalho prestado em relação, na defesa dos direitos das mulheres, políticas públicas para mulheres. Eu fui buscar esses apoios, e uma ia indicando a outra. Uma chegava e dizia, eu vou te mencionar para fulano de tal. Cheguei também na coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, Mônica Brandão, a quem fui recebida com muito carinho, zelo, dedicação, que me ensinou muitas coisas, que me indicou, inclusive, a visitar, como fui visitar hoje, a cidade de Bom Jesus, como uma referência de secretaria, por ser uma cidade tão pequena, e trabalha muito bem as políticas públicas para mulheres. Então, eu busquei primeiro, antes de chegar no prefeito, eu busquei outros para que eu tivesse respaldo, para que eu tivesse entendimento, porque, na verdade, eu sou uma vivente, mas eu fui estudar para realmente eu chegar e ter respaldo para falar com o prefeito. Ao chegar para falar com o prefeito, no seu gabinete, ele me recebeu muito bem e disse que tinha interesse em ser criado uma coordenadoria, uma vez que, até então, não se sabia que existia uma coordenadoria. Ele me deu total abertura para entrar em contato com o assessor jurídico e nós mesmos criarmos essa lei. depois mandar para a votação na Câmara. Porém, em pesquisa, o assessor jurídico descobriu que já existe desde 2019, a gestão passada foi obrigada pelo Ministério Público a abrir a coordenadoria, já foi, é, inclusive, um projeto muito bem elaborado, eu vi, muito bem elaborado. Agora, infelizmente, no papel. Na prática, eu não tenho conhecimento de nada que é feito de políticas públicas para mulheres. Desde a minha, desde que eu me entendi de gente, na cidade de São José de Caena, não teve uma iniciativa, nem vereadores, nem políticos, e nem uma pessoa do nada como Lucélia. Do nada que eu falo, gente, é em relação à ligação política direta, política partidária, porque até, infelizmente, as pessoas confundem muito. Confundiram tanto, José, que eu entendi essas pessoas que entraram em contato comigo como se fosse, assim, um pedido de ajuda. Eles confundiram tanto, tipo, ela teve coragem de enfrentar tudo isso, e pessoas que são, nem ler praticamente, não sabem, e estão ocupando cargos para representar a população. Então, eles enxergaram em mim uma confiança de, e começaram a fazer um apelo, que eu me candidatasse para ser candidata à vereadora, porque lá ia ter uma voz feminina, e não só uma voz feminina, uma voz feminina ativa. Realmente, se eu estivesse lá, eu ia, eu ia bater de frente, porque eu conheço a lei, e quando eu não conheço, eu vou atrás, porque para não fazer nada fora da lei. Então, Lucélia, você descobriu, a partir dessa sua vivência, você descobriu que já existia essa coordenadoria, só que ela não funcionava. Ela existia burocraticamente em uma pasta, em uma documentação. Isso. Mas ela não existia concretamente. Sua luta agora é para que ela seja implantada e colocada em prática. De fato, exatamente. Daqui para frente, em conversa com a secretária de assistência social, eu já tive uma pré-conversa que estou para, juntamente com a secretaria, fazer um evento ainda este ano, era para ter sido entre dia 20 a 10 de dezembro, que é comemorado o novembro laranja, que são 21 dias de ativismo, justamente pela luta em defesa da erradicação da violência contra a mulher. É mundialmente, dia 25 de novembro, comemora-se em todo o mundo. É organizado, foi uma lei que foi criada pela Organização das Nações Unidas, e estão todo o mundo, dia 25, para, é o dia D da campanha. Mas não foi possível, ela disse que devido à demanda de final de ano, que realmente é assistência social, através de CRAs e CREAS, realmente tem uma demanda grande, mas a minha luta, ainda quando eu falei com ela, eu não sabia que existia a coordenadoria. Caso esse evento, que eu tenho esperança que ele vá acontecer, porque são pessoas que vão vir, já confirmaram comigo, é só fazer o ofício, vão vir palestrar para a população, bem como representantes de todas as secretarias e Câmara de Vereadores, Prefeito, para eles passarem a informação do quanto é importante. É uma coisa, talvez seja diferente, Lucélia falando, mas pessoas que já têm uma vivência, que já trabalham e que já são, vamos dizer assim, há muito tempo na luta, talvez possa ser que conscientizem melhor essas pessoas dessa importância. Caso aconteça, a gente vai fazer uma alusão ainda, mesmo não sendo nesses dias, ao novembro laranja. Aí já vai ser pela coordenadoria, porque eu já sei que já existe. o desafio agora é colocar em prática, porque políticas públicas, mais uma vez eu digo, tem que ser trabalhada todos os dias, não é só um dia. A campanha partidária, existe um período que você pode trabalhar, mas políticas públicas, seja para mulheres, seja qual for, ela tem que ser trabalhada todos os dias. Verdade. Lucélia, eu quero lhe parabenizar mais uma vez, eu particularmente quando acompanhava a sua entrevista lá na Rainha do Vale em Itaporanga com o Claudio Nepó, comecei a lhe admirar pela sua coragem, assim, uma alegria imensa recebê-la aqui no programa, muito obrigado, muita força para permanecer firme, forte, no fronte. É, que não é fácil. Não é fácil, mas é possível, você está provando que é possível. Muito obrigado, o espaço aqui vai estar sempre liberado. Eu agradeço, agradeço a TV Diário mais uma vez do seu nome, José, e também quero agradecer a Claudio Nepó, que foi também, ele é filiado, né, a de vocês, parceiro. Ele também deixou o espaço sempre aberto, assim que é possível para mim, possível para eles. Tem um programa, inclusive, que ele tem, que chama, que é, é para a mulher, sobre, é tudo sobre a mulher, que ele disse que é feito por uma mulher, que ia me convidar também para participar. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui, que são muitas pessoas que entraram em contato comigo, pedindo o link, e peço a vocês que acompanhem também o link, pelo link, não só do programa, mas do canal, porque é uma TV que mostra realmente notícias que vale a pena a gente conferir, está por dentro, e agradecer a Deus primeiramente pela vida, pelo dom da vida. Lucélia, quem quiser lhe acompanhar nas redes sociais, qual o seu Instagram? O meu Instagram é lucéliaflorentino, inclusive, após isso, após o projeto, eu precisei deixar aberto, então, ele é aberto, vocês podem entrar, através, lucéliaflorentino, vocês vão encontrar, e lá, eu disponibilizo, muitas das vezes, trechos da causa, trechos do que eu fui, do que eu consegui, de apoio, eu consigo disponibilizar, não é no meu pessoal, eu preferi que fosse o meu pessoal, porque já são pessoas que me seguem de outros, de outros, outros tempos, então, vai estar atrelado lá, a luta, porque é uma luta árdua, árdua, eu já fui rechaçada muito, mas, eu prefiro, dar ouvidos, mesmo que seja, meia dúzia de pessoas, mas que diga, que não é, graças a Deus, é um grande, um número bem maior, mas eu prefiro, dar ouvidos, a quem diz, Lucélia, não pare, Lucélia, continue, você está sendo, a nossa voz, então, eu prefiro dar ouvidos, a isso, e, é, uma força maior, para eu seguir, hoje, não é mais só por mim, podem ter certeza, não é mais, pelo que eu vivi, nada é gatilho, para que eu caia, eu fui realmente, liberta, e liberta por Deus, então, eu não vou cair, para falar de um assunto, que eu vivi, eu não vou cair, é, porque Deus, que me libertou, mas, eu posso ajudar, eu não, através de uma grande, rede de apoio, nós podemos fazer, evitar mortes, inclusive, e, eu não vou cair,